No Vale do Jequitionha, uma mulher de 20 anos escapou da morte após ser vítima do crime de tentativa de feminicídio. Segundo a Polícia Militar, o suspeito de atirar contra ela seria o namorado de 25 anos. A vítima não morreu porque o revólver falhou. A gente conversa com o repórter Miguel Brás sobre esse crime. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que acompanham a esta edição do MG Record. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima é ex-namorada do suspeito. Ela relatou para a Polícia Militar que estava em um bar com alguns amigos quando o homem chegou e começou um desentendimento com ela. Ele teria questionado a mulher o que ela estava fazendo naquele local. Então ele teria saído e minutos depois voltou com a arma de fogo. Ele apontou a arma em direção à mulher, atirou, mas os tiros falharam. Então a mulher aproveitou o momento e escondeu-se no banheiro do bar e acionou a Polícia Militar. Mas quando a equipe chegou, o homem já não estava no local. Mas durante os trabalhos, ele foi encontrado bem próximo ao estabelecimento comercial e ao ser abordado, ele dispensou a arma de fogo em um lote vago. Portanto, ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e a arma foi apreendida. E por fim, o boletim de ocorrência consta que a mulher disse que ela e ele mantiveram um relacionamento de alguns meses e sugere que ele não aceita o fim do relacionamento. E esta teria sido a motivação para a tentativa de feminicídio. Volto com você, Saulo.